Olá, começa agora o Nós Professores, um espaço de reflexão e debate sobre a formação de educadores e a educação brasileira. Para falar um pouco sobre as tecnologias na educação e o novo contexto técnico que se faz presente na sociedade, aqui comigo o professor Bruno Leite, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Professor Bruno, muito obrigada por sua participação aqui conosco. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando temas tão importantes. Professor, nós estamos gravando essa entrevista em meio a um grande debate do 6º Congresso Nacional de Formação de Educadores. Você que vem do Nordeste, estando aqui no Sudeste, participando da Universidade Estadual Paulista, da Unesp, como que é a geografia desse contexto do uso das tecnologias na educação? As tecnologias têm diferentes usos, dependendo das regiões e dos locais. Lá no Nordeste, a gente tem enfrentado dificuldades de termos tecnologias recentes sendo utilizadas no contexto de sala de aula. Mas, de uma outra forma, eu vejo que é uma realidade, talvez, no Brasil todo e em outros contextos até fora do país. Depende muito das visões que se tem dessas tecnologias. E as tecnologias, elas são fundamentais hoje? Não existe, na sua percepção, educação sem tecnologia? Eu entendo que as tecnologias, como qualquer outro recurso, são importantes. A gente tem que ter o cuidado de entender que as tecnologias, elas vêm para complementar. Ela não vem para substituir. E é esse uso, como um recurso, como um auxiliar, que faz e pode fazer diferença. Mas também, como qualquer outro recurso, contribui para o processo de ensino-aprendizagem. Então, vejo que a tecnologia, ela, sim, vem para ajudar. Você está em uma universidade pública, ensino superior público do nosso país. Como que os professores, nesse âmbito da formação de professores, que é o mote do nosso congresso, tem tido essa percepção, essa imersão, apreensão de conceitos e práticas do bom uso das tecnologias na educação? Então, infelizmente, até por falarmos de universidade, às vezes a gente espera que estejamos num patamar diferenciado de utilização das tecnologias. Mas, infelizmente, muitos professores são resistentes ao uso da tecnologia, ainda são presos a práticas que aprenderam desde cedo, desde a sua formação. Então, nas universidades, a gente tem observado que há uma resistência ainda para usar as tecnologias. Talvez por medo, talvez por não ter tido uma formação para isso, para utilizar as tecnologias. Se a gente está falando de tecnologia, que exemplos nós temos dessas tecnologias? O computador, o celular? É, temos diversas, né? Eu costumo dizer que as tecnologias, elas crescem num modo muito rápido, mas na educação ela acaba em passos mais lentos. Então, nós temos ambientes que usam o vídeo, e desde a década de 90 a gente fala sobre o uso do vídeo na educação, a gente tem o computador que veio também na década de 90, nos anos 2000, veio o celular, tem os aplicativos, que agora atualmente temos visto muita produção desses aplicativos, vem a inteligência artificial, vem ensinos híbridos, modelos de ensino híbrido que fazem uso da tecnologia mesclado com ambientes presenciais, com ambiente virtual. Então, existem diversas tecnologias que estão aí à disposição dos professores e estão nas mãos dos alunos que podem utilizar para aprender. Anos 2020, inteligência artificial foi uma das palavras que o professor aqui pontuou para a gente. Quais são os riscos e as potencialidades da inteligência artificial na educação, professor? Olha, como qualquer outro recurso, se a gente usa em demasia, ele acaba sendo prejudicial. E a inteligência artificial, ela vem também nesse mesmo contexto. A inteligência artificial, especialmente esses chatbots, eles trazem oportunidades para que o professor possa trabalhar em formas diferentes com seus alunos. Então, nesse contexto, vai depender de como eu vou usar, como eu, professor, vou usar, como é que eu posso instruir meus alunos, para como eles vão utilizar essas tecnologias. Então, o chat GPT, o BARD e tantos outros chatbots, eles podem ser recursos que venham a contribuir para o processo de aprendizagem. Porém, temos que ter cuidado no uso. Como eu disse, qualquer outra tecnologia a gente tem que ter esse cuidado, porque esses instrumentos, esses recursos, eles não têm a preocupação, de certa forma, com o ensinar, com a formação crítica. Eles apenas trazem dados e informações. Não é a inteligência humana. Coloca o nome de inteligência artificial por uma questão até mercadológica, de marca, que soa muito forte. Mas ele não tem a mesma criticidade que o professor tem, não tem uma visão de como utilizar no contexto, como posso dizer, de formação de pessoas críticas. Então, a tecnologia, em especial a inteligência artificial, ela sim, ela tem possibilidades de contribuições, mas temos que fazer esse uso com cuidado, porque talvez não vai sair como a gente espera. Se a gente pensar nas potencialidades, oportunidades que a inteligência artificial traz a partir das suas pesquisas, dos seus estudos, que exemplos nós podemos dar de um bom uso para esses professores que estão nos assistindo e também estudantes, porque a autonomia dos estudantes também é considerada nesse processo a partir das tecnologias na educação. Olha, eu posso usar a inteligência artificial, por exemplo, para preparar um plano de aula, ele vem ajudar o professor nessa construção. Para o aluno, eu posso usar na execução de textos, pedir para escrever textos, parte de textos, trazer respostas alternativas a respostas que eu criei. O aluno vai, responde uma atividade, mas ele pode pedir para o chat trazer algumas respostas que possam somar a atividade que ele está fazendo. Não é responder por ele, mas trazer outros elementos. Ele pode dar feedbacks, ver o desempenho, comparar dados. Por exemplo, eu posso usar a inteligência artificial no sentido de que ver o desempenho do meu aluno, como é que ele está durante o ano, ao longo desse período. Então, a inteligência artificial pode fazer esses dados estatísticos, fazer essas análises. Então, ela tem como contribuir para o professor, para a prática do professor e também para a aprendizagem do aluno. Como que incluir, então, esse aprendizado que o professor pode ter, pensando a formação de professores? É um desafio. Eu vejo que é um desafio, porque parte de vários contextos. É preciso que o professor busque, tenha uma formação para o uso dessa tecnologia, da inteligência artificial em especial, e nesse contexto trazer reflexões críticas sobre o seu uso, não usar por usar, mas por que eu estou usando e em que esse instrumento, esse recurso, como eu gosto de dizer, é um recurso que vem contribuir. Como é que ele vem e como é que ele vai ajudar na formação? Pessoas críticas, pessoas refletivas. Nós temos, na verdade, alunos muito críticos, criativos, mas, às vezes, eles precisam do professor para poder estimular essa criatividade, essa criticidade. As tecnologias, elas acabam não fazendo isso, mas elas podem estimular, de certa forma, a partir do seu uso, de como eu vou usar. Acho que tudo se resume no comando, que a gente fala dos prontos, os comandos que a gente acaba dando a essas tecnologias, no caso, a inteligência artificial. O professor aponta a dimensão da criticidade desses estudantes e também necessária aos nossos professores. Num fenômeno de desinformação que nós estamos vivendo ao longo dos últimos anos, no qual a tecnologia acaba sendo um agente de viralização de algumas dessas informações falsas, como a gente conseguir equacionar esse bom uso a esse risco da desinformação e da perda da criticidade dentro desse processo? É preciso uma cultura de uso, de prática dessas tecnologias. Existem muitas informações falsas, as fake news, que a inteligência artificial pode gerar também, isso é um risco, mas para que a gente evite, tente diminuir essas fake news, essas informações falsas, a gente precisa trabalhar justamente essa formação do aluno, dele pensar, não acreditar em tudo que vê, não apenas porque está escrito, entender que aquilo ali é verdade absoluta. Não existe verdade absoluta. A gente tem que pensar que, olha, ser um pouco cético no seu uso. Como é que eu posso, por que essa informação está dizendo isso? Será que é isso? Consultar outras fontes. E é importante uma cultura com os alunos de utilização de forma ética e responsável. E isso passa por vários setores, não somente pelo professor, mas também pela família, pelo ambiente de a gente poder ter uma cultura de utilização ética e responsável. Que é o processo da educação midiática que se faz necessário à frente às diferentes tecnologias que temos à disposição. Isso. É preciso essa alfabetização, essa formação. É importante nos cursos de formações termos disciplinas que voltem para o uso das tecnologias no ensino. Às vezes a gente tem disciplinas que são voltadas para o uso da tecnologia pelo uso. Não basta apenas... Como um mero instrumento. Como um mero instrumento. A gente tem que ter ela como disciplinas que voltem para como eu vou usar, que estratégia eu vou usar, por que eu vou usar, que a gente pense sobre e não apenas execute. Nós temos no país, dentro dessa geografia que a gente iniciou o nosso bate-papo aqui falando, mais de 2 milhões e 300 mil professores atuando na educação básica, ensino infantil e até ensino médio. Para o professor Bruno, quem somos nós, professores? Somos responsáveis pela transformação da sociedade. Os professores são partes importantes dessa mudança de uma sociedade mais justa, mais igual, de uma sociedade em que a gente possa ter todos trabalhando juntos em busca de melhorias coletivas. Eu acho que o professor, ele traz uma formação não somente pedagógica, mas também ética, mas também moral, também de ser de cidadão. Então, acho que nós, professores, podemos, temos como contribuir muito para a sociedade e é isso que a gente vem sempre buscando. usando tecnologias, usando outros recursos, isso é importante no nosso papel. Professor Bruno, muito obrigada, mais uma vez, por sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, é um prazer. Nós, professores, fica por aqui, acompanhe o debate, as reflexões sobre a educação brasileira e nossa programação em mídias sociais. Obrigada pela companhia e até a próxima.